Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, mostrou um ataque aqui ó, muito forte e fácil de executar, e CB12 Uhuuu! Um ataque bastante forte mesmo, se você usar certinho aí ó, é PT na certa Estou aqui nessa CB12 noob aqui ó, essa conta não é minha, ela é do meu sobrinho, ele desistiu, parou de jogar Eu tô utilizando ela aí pra mim fazer uns ataques nas guerras aí Mas tá complicado, o herói dela tá bem fraco, agora quando comecei a upar, vou upar ela aqui As defesas até que tá adiantadas, mas os muros tá, os muros tá a nível extremo Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se inscreva no canal aí se você não for inscrito pra não perder os próximos vídeos Eu vou mostrar pra você aí como é executado esse ataque, o cuidado que você deve ter É bem forte e não é muito difícil, só você treinar aí que você vai conseguir executar aí de boa Às vezes não Espero que possa te ajudar aí, que você consiga PTZ aí, que essa estratégia eu, quando eu tinha CV12 Eu gostava dela demais, era o ataque que eu mais usava, que é Pebobat, é muito top O ataque nesse CV12 aqui ó, era um ataque que quando eu não tinha um CV13 Era um ataque muito usado, o pessoal do CV12 usava demais, que era Pebobat Aqui ó, tava de boa pra utilizar E quando você for atacar com Pebobat, dá prioridade pra você fazer uma entrada Pegando muitas torres do mago E por exemplo, se tiver uma TI múltiplo É bom você entrar ao lado que você pega ela Porque o que ripos no cego é a torre do mago e a TI múltiplo Agora eu entendi Você conseguindo fazer uma entrada e pegando o máximo possível de torre do mago Na sua entrada é melhor e a TI múltiplo E depois, quando for utilizar os moncegos Tem que congelar ou soltar alguma tropa pra distrair a torre do mago É, tá bom Se não, se você deixar ripar, você perde todos os moncegos Porque eles andam junto Aqui ó, o que o sanguinário fez? Ele, eu usava só um DG elétrico pra afundinar uma lateral Aqui ele usou dois Ele soltou um DG elétrico aqui ó E o outro aqui Porque, tá vendo, não tem anti-aérea que mata ele Então ele afundindo, irritando aqui, ele pega a condição Aí ele entrou aqui com as pecas As pecas, soltou o carro e entrou com o bonde Porque esse muro estando aberto Quando você entrar com o bonde aqui ó Eles entram aqui pra dentro E entrando aqui pra dentro, eles entram pra cá ó E entrando pra cá, já pega duas torres do mago E já pega essa TI múltiplo Aí ele, quando pegou o centro de vila Que o bonde chegou aqui no centro Que pegou o centro de vila E ele entrou com o moncego aqui ó Ele entrou com o moncego aqui porque essa torre do mago Tinha umas tropas que estavam aqui ó Ela estava distraída Aí só foi congelando Congelou aqui, congelou aqui E petezou Esse ataque é bem de boa aí ó Se você afunilando Se você pegar um layout desse estilo ó Um estilo assim que não tem muito perigo de construção lá de fora Que tenha perigo de rodar É muito top pra usar essa estratégia ó Soltou um balão teste pra ver se não tem bomba preta Ó, tá vendo que o DG eletro funila ó Aqui Essa XB você vai ripar o DG eletro Mas ele já fez o papel Já afunilou aqui ó E esse DG eletro vai afunilar top ó Porque não tem muita defesa que mata ele ó Ó, tá vendo ó O carro abrindo e você entrando com os bondes Ó, o bonde entra tudo pra dentro Ó, e entrando aqui ó E no tempo onde rodar Tá vendo que o DG eletro dos dois DG eletro limpou a lateral Ó, caindo aqui pra dentro Não precisa usar gelo nessa TI Porque ela não tem perigo de abrir o carro Ó, chegando aqui Usa o poder do Gordião Pra blindar as tropas Ó, ele pegou o centro de vila Aqui essa torre do Mago vai tá distraída ó Com um gole de gelo que ele pegou ó E as tropas que estavam aqui ó Ele aproveitou e entrou com o roncego Porque aí não precisava ele utilizar um gelo aqui ó Porque como a torre do Mago tá distraída Não precisa desperdiçar um gelo Ainda ficou três gelos pra essa TI Pra essa torre do Mago E pra essa aqui ó Ó, tá vendo? Antes da torre do Mago ritar Tem que congelar Tem que tomar muito cuidado Na hora de utilizar o gelo Pra não deixar a torre do Mago ritar ó Quando tiver perto ó Congela ó Você entendeu velho? Ó, tá vendo que o Mago já tava querendo ritar? Ó Congela de novo Ó, o gelo tava acabando Congela de novo Pegou a torre do Mago já era Ó, ali Os mocegos rita Se você utilizar certinho Temos cuidado E no congelar a torre do Mago Ou Até mesmo TI múltiplo Talvez tem um layout que você vai atacar Que é preciso Ter uma TI múltiplo Que é preciso você congelar Aí você congela Não deixa muito tempo sem congelar não Senão a TI também rita O O O Bate Olha aí Tanto que Olha o Aspeca viva Ó, o Guardião vivo O Mocego vivo E PTzô tranquila Essa estratégia aqui era a estratégia preferida minha Quando eu tinha a CV12 Era o ataque que eu mais usava Era a Pebo Bate Você afunilando a lateral E caiu pra dentro Pegando o maior número de torres do Mago possível E TI múltiplo E congelando certinho Você dá a PTzô tranquilo É muito forte a estratégia Essa aqui Era a minha preferida E eu recomendo aí pra você Treinar e utilizar Que você vai Se dar bem O meu PTzô foi nesse layout aqui É CV12 Full Ou bem Ou com muro forte É difícil de achar Porque os caras Quando fica mais ou menos Já passa pro CV13 Esse é o tal do Mula Então as guerras Praticamente vem assim Muro de CV9 Mas as defesas Tava bem upado Tava bem forte As defesas Só o muro Que tem essa doença aí Pra usar o Pebo Bate Ah, e mesmo estando assim Se você não souber atacar Não dá conta da PT Faz merda Porque Eu acompanho as guerras De muitos clãs E o CV12 Não consegue fechar layout assim Mesmo sendo ruchado Os muros ruins E faz merda Então Tem que treinar aí Senão vai fazer cagada A minha ideia foi aqui Soltar um DG elétrico aqui Pra ele pegar essas condições E eu entrar com a P.E.K.A. Aqui A P.E.K.A. Funilar aqui E eu entrar com o carro E o bonde aqui Eu abrindo aqui A P.E.K.A. pega aqui Cai aqui pra dentro com o bonde E eu já pego Três torros do mago Porque como a TI É algo único E eu Eu preciso pegar O máximo possível De torro do mago Porque é os que rip Os muros cegos Eu entrando aqui Eu pego três E poderia dropar Os Os Bates aqui Os muros cegos aqui Ou aqui Aí eu soltava um gole de gelo Para distrair Uma dessa Se eu entrar Igual eu entrei por aqui Eu distraí essa aqui E congelei aqui É bem de boa Você fazendo uma entrada Para pegar O máximo possível De torro do mago É o Pobrinho aí Para utilizar os muros cegos Porque se rir Tal os muros cegos Já era Mata todos Os muros cegos Andam junto Ih rapaz Ó O de geleto Já vai afunilar ali Eu vou soltar uma peca aqui Ó Para não deixar As outras pecas Rodar para cá Eu vou entrar Com as pecas aqui E o carro Porque aqui Quando eu abri O carro abrir esse muro Ela volta E entra aqui para dentro Ó Entra com o lançador Com os heróis E as curadoras Ó Entrando aqui Eu jogo uma fúria aqui Ó Já para trombar Com a rainha inimiga E o castelo Ó Eu já vou Eliminar Três torres do mago E eu eliminando Três torres do mago Aí eu posso Fica mais de boa Aqui tinha um buraco Nessa Essa torre do mago E um buraco aqui Ó Como eu entrei Nessa lateral aqui Eu usei um gole de gelo Para distrair essa aqui Para mim não precisar Usar um gelo aqui Ó Como a TI É alvo único Não precisa congelar Eu esperei pegar o castelo Ó O carro pegou o castelo Quando pegou o castelo Não, o centro de vila Esperei pegar o centro de vila Ali ó Senão ele ripava os moncegos Pegou o centro de vila Agora eu entro com os moncegos Ó Soltei um gole de gelo Para distrair aqui Ó Ó A torre do mago Está distraída Ó Congelou Aqui como eu tinha Três gelos Eu usei um gelo aqui Ó Para proteger aqui Porque não tinha necessidade De eu usar três gelos Só nessa torre do mago Ó E fui congelando Ó Congelando a torre do mago E IPTZ As peca entrou aqui Ela vai pegar ela Ó Onde tinha mais um gelo Eu vou utilizar aqui E agora eu solto um Eu tinha três magos Só distribuí-lo aqui ó Para não dar feio time O tornado Ele ripou os moncegos Quase matou todos Ó Distribuí os magos Para limpar Para não dar feio time E IPTZ Mas mesmo se fosse um CV12 full Você consegue IPTZ Você fazendo uma entrada Top mesmo Para pegar Muitas torres do mago E o centro de vila E o E o As tropas do castelo Aí só dropar Numa lateral E ir congelando Que é GG Só tapa Ó Swag rainha Eu costumo usar Essas tropas aí ó Só você treinar aí Que vai dar bom Então é isso aí Só você Fazer as tropas E pedir desafio No seu clã aí ó E dar umas treinadas Você executar Funilar Você aprender a executar aí ó Essa estratégia é Show demais Não esquece de deixar seu like aí Seu like ajuda demais Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Obrigado.